Música Correazul, a equipe Força Juventude, convido neste momento, Luiz Henrique Correazul, a equipe Força Juventude, convido neste momento, Luiz Henrique Correazul, a equipe Força Juventude 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 Deixar o arco, vai developedé Deixar o arco, deixa iba Deixar o arco, deixa a barra Isso aí segunda Ta bem, ta bem Ta bem, ta bem Treço lá e vamos Aí, deixa. Daí vem. Fique a deixar e deixe a guarda, trabalha e descanse com a balança não, fica a deixar. Fale a carreira, meu irmão. Respira, respira, oxigênio na pele. Respira, venha a cabeça. Respira, respira, meu irmão. Respira, oxigênio na pele. Respira, solta, 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 solta. Sempre graça, sempre graça. Aê, boa sentiu. Aí, irmão. Bora, aí, irmão. Acabar a distância. Isso, isso. Aperta a mão. Isso, irmão. Isso, garoto. Isso. 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 Vamos lá. Isso. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Isso. Vamos lá, amigo. C." Isso. Obrigado. Vamos, Mandel? Bora, Mandel! Bora. Isso, Mandel! É pouco, Bianca! Isso! Como é, Mandel? O que é feito? Olha! Ô Lúbio! Vem da cima, a tensão! O que é feito? O que é feito? Sem segurar primeiro! Sem segurar primeiro! O que é feito? O negócio é fixe! Aí nós estamos com boa cabeça! Boa cabeça, irmão! Boa cabeça! Para não cagarem, não, amor! Bora! Bora! Vai segurar primeiro! Respira! Pode ser fixe! Boa cabeça, irmão! Sai do corpo! Bora, irmão! Olha! Isso! Vai, irmão! Pode ser fixe! Agora, zweite! Beleza! Tinha quebra! Não! Blarga! O que é que aconteceu? Fale! Lamos! 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 Isso! Trabalha no corpo! Trabalha no corpo! Isso! Vamos! Vamos! Goa! Isso! 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 Boa! Isso! 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 Vamos! Isso! Boa! Isso! Isso! Isso aí, companheiro! Agora você vai definir! Agora você vai definir! Agora você vai definir! É o que ele foi! É o que ele foi! O que ele foi! O que ele foi! Isso! O que ele saiu aqui, é o mesmo? Está鍋 ICUP? Eu quero ir para dobra! É esse incrível! Não tem mais cont Sunnyfield. Isso! Boa! 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 Vai, 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 vai O que é 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 Boa! 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 Boa!